E aí é isso rapaziadinha trabalhando aqui enquanto o nosso avião não chega esperando o Fabio, o Fabio tá atrasado doido para a gente perder o voo e olha o que eu fiz uma trollagem com ele eu falei que o voo ia sair mais cedo, bicho ficou doido. Nosso voo é direto para o Catar, fica uma semana lá e a gente vai para a África. Chega na África fica um mês aí nós volta para o Catar para o final da Copa do Mundo e depois a gente volta para a África de novo. Aí da África a gente vai em Dubai, se a gente tiver tempo. Eu quero fazer dia de semana é a Universidade. Aí no final de semana eu quero fazer voluntário e ajudar as crianças, voluntariado. No final de semana a gente quer fazer safari. No final de semana vai ser para ver o final da Copa. Eu acho que aí acabou. e o outro final a gente já tá usando a moto. Não é? Cadê o Fabio, véi? Caralho, o bicho tá atraso, hein? Ela com o avião tá saindo já, hein? Já ligou o motor. Então, vai passar? Pode passar! O cara já chega causando, ó lá, derrubando a cadeira, quebrando o estabelecimento dos outros. Pelo amor de Deus. E eu tô aqui trabalhando, né, rapaziada, porque a vida não é um doce. Vai perder o gol, véi. Teve mudança no voo, vamos ter que fazer uma parada. Tá na Arábia Saudita. E aí, mano, posso tirar uma foto com você? Claro, mano, bora. E aí, mas posso tirar uma foto com você? Claro, pô. Caraca, pensei que vocês já teriam embarcado, viu? Vocês falando que ia pra Copa, pensei que vocês já teriam embarcado. Vamos daqui a pouquinho. Tem uma cobraduza do Brasil aqui, mano. Oficial. Tem outra do Brasil? Ali não tem, não. Ali na Planet, vocês foram? Tá aberto? Tá, que barato ali, tá. Lá na frente, lá tem também outra Planet, lá tem. Oficial do Brasil? Oficial. Bora, 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 bora. Bora lá para tirar essa passada. Rapaziada, quase deu o bisio ali que o Fabio não tem o negócio da vacina do Covid Internacional. Quase não deixa nós voar. Aí a mulher liberou e falou, ó, quando você estiver no voo, você tenta baixar. Senão os cara vai mandar voltar quando chegar na conexão. Bora vir, né, pai? Porque o que ele tem é um papelzinho, tá ligado? Você precisa daquele que você tira pelo aplicativo lá do Google. O que ele tem é... Mas eu não estava pensando isso, né? O que tu tem é que a mulher deu e assinou na hora, né? Entendeu? Esse aí? Não, eu tenho esse, mas eu tenho esse aqui também. Eu consigo usar, só que tipo, eles não estão pedindo peças. Ah, que pedindo! Tanto que eu falei pra mulher, é obrigada, é uma pluma? Qual? Esse aqui tá ali. Qual? O carro tá feito. Vou tentar achar uma blusa do Brasil ali, pra comprar aqui dentro. Bora ver se nós achamos. E lá vamos nós de novo. Não aguento mais viajar, que isso. Rapazada, porque tem uns 50 vídeos de uns 50 países que a gente foi que ela não postou. Ela não postou vídeo de Mônaco, não postou vídeo da Holanda, não postou vídeo de Inglaterra, não postou... Não postou vídeo de País de Gales, não postou vídeo da Itália, não postou vídeo da Escócia. Ixi, é tanto país que você não postou. A gente não gravou, eu não. Gravou sim. Fazeadinha, agora nós paramos aqui na sala VIP, dia 27. É domingo, madrugada. Paramos aqui na sala VIP, bateu um ranguinho, daquele jeito. Fala que conseguiu o documento. Ah é, conseguiu, ele conseguiu recuperar a senha dele e pegar o cartão da síndrome. Isso aqui é tipo uma sala VIP, pra você não ficar no aeroporto lá junto com todo mundo, aí é comida à vontade, tem tudo, tá ligado? TVzinha, tem vários ambientes, pá, daquele jeito. Aí isso aqui é pra quem tem tipo cartão Black, cartão Platinum, não sei o que, entra de graça. Mas quem não tem paga cinquenta... Tem esse cartão daqui que ela falou, daí entra de graça. É. Igual sabe a que nós foi lá no Black, eu posso entrar quantas vezes eu quiser. A Letícia pode entrar quantas vezes quiser, porque ela tem o meu também e eu posso levar tu comigo sete vezes. De graça também. Caralho. Aí tu vê todos os bancos tem uma... é obrigado... não obrig... é tipo, acho que é meio que obrigado. Todos os bancos tem uma sala VIP no aeroporto. Esse aqui é do Banco Safra. Aquele ali é da... América Express. O que a gente foi lá é do... da MasterCard, Itaú. Os caras do saco é de casa, vai tomar no puno, hein mano. Os caras tem dinheiro. Fala rapaziada, dez minutos, ó. O avião descer. Quatorze horas voando, tirando. O Fabio tá ali atrás. Aqui oito minutos o avião desce. Aí chega no cartão. E chegamos. É. Nosso papo. No ar. 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 É isso rapaziada. Chegamos. Agora é para descer do avionês. Tudo em live. Isso aí. Está com a mão torta. Chegamos, vamos pular fora O Fabio tá preso ali E eu vou levar meu travesseiro embora, filho Bora, Fabio, desespero Esperar o Fabio Não pode fazer essas coisas aqui não, você vai mesmo Pode fazer nada obsceno, rebolado, pode dar mal Pode dar burico Eu vim fazer alguém num país que não pode dar burico O que eu vim fazer aqui? É isso, rapaziada Chegamos aqui, passamos na immigration Agora vamos pro hotel O árabe tentou pegar minha mulher Gente do mundo todo tá aqui Se eu ficar com cara parado Vai passar tipo um mexicano Vai passar um polonês Vai passar um argentino Vai passar não sei o que, tá ligado? Aquela amarela ali é brasileira A gente vê lá as notícias Ah, três milhões de pessoas estão indo pro lugar Mas aí quando eu tô vendo a prática Mano, é três horas da manhã aqui, velho Três horas da manhã E tá tipo um monte de gente chegando sem parar, velho Olha lá as filas lá E a gente não pôde filmar lá em cima Porque não podia Mas tem um metrô dentro do aeroporto, tá ligado? Só de vidro É, pra você poder tipo Andar mais rápido pelo aeroporto Tem um metrô dentro Imagina Não, e pior que é todo de vidro o aeroporto Tipo, muito foda Porque a gente não pode filmar onde tem nada público Ou polícia, alguma coisa aí Dá, belho Aí a gente vai filmar o que não pode de outra forma também A gente vai dar um jeito, tá ligado A gente já deu errado em todos os países Não ia dar certo aqui também É, aqui se der certo aqui é porque não tá aí Cara, você sabe o que é mais foda, né? Nem a cadeia aqui, sabe? Chebada Pra chicotear Isso aí, velho Que a bota pra chicotear, velho Aí a gente fala É, mano, porra, você não viu a mira que foi esse que você interceptou a chicote É, mas sabe que os caras dá memo chicotada, velho? Dá, sem dó, né? Fala, rapaziadinha Aí, ó, esse é o nosso AP Vou mostrar aqui pra vocês A gente já vai sair pra bater um rango ali Cozinhazinha aqui de leve, pá Uma geladeirinha Uma pia Um baú de lavar roupa As coisas aqui tá tudo muito caro, rapaziada Muito caro, então Consegui até pegar algum bagulhinho da hora Tem uma salinha, pá A varandinha aqui Aqui já, no Brasil agora é Deixa eu ver Aqui o sol vai raiar agora, lá, ó Nascendo sol No Brasil é 11 No Brasil é 11 e 20 11 e 20 no Brasil Aqui o sol já vai raiar Daquele jeito, avião subindo Acho que tem um McDonald's ali embaixo E eu vou descer Pra ir lá Aqui tem um quarto Um quarto? Não, é Aliás, ali a sala que tem o nosso quarto Obrigado TVzinha, pá Caminha de casal Lá da roupinha Aqui tem um banheirinho, pá Banheiro aqui, pá Pum Aí aqui tem um outro banheiro Pá, pum Que é o banheiro que o Fabio tá usando Aqui tem o quarto que o Fabio tá Tá, só pode mostrar o Fabio daqui pra baixo Pra não mostrar a cabeça dele Esse quartinho até da hora, pô E é isso Então agora vamos descer ali pra Tentar achar um Chá não Eu vi que tem um McDonald's aqui Perto de 200 metros Giram a balada Só tem carro branco, rapaziada Doideira Vocês olham aqui, ó Só tem carro branco, mano Bagulho, ó Doideira demais Ó um cara doidão ali, ó Começou a maluquice já Mas é isso, tamo junto Pode ser lá no Mac Daquela forma Oi A gente parou aqui pra bater o almoço Ó, vocês vão lá, né Olha isso Ela tem pimenta demais As coisas aqui O arroz tá bem bom, né Não, o arroz tá bom Tá bom Mas a carne Eu pedi sem pimenta Esse aqui eu não tive nem coragem de botar Na burra Ó a cara desse bagulho, mano E o meu Ele falou que o meu não tem pimenta nenhuma Que o sem pimenta assim Já vê que os pimentão do lado Olha o tamanho das pimentonas Esse é o sem pimenta Botei na boca, queimou tudo Foda, pode, senão vai ter mais chicota Tá, vai ter mais chicota Primeiro dia aqui no Catar Brasinha de cenografista Tô, tá, vai ter mais chicota Tô, tá, vai ter mais chicota A gente na Arábia Saudita O estádio tá logo ali Só que ele tá logo ali visualmente andando Ele nunca chega, velho Esse bagulho realmente é miragem Não dá pra ir reto nele, né É, os caras não deixam atravessar a rua Tem que ir no caminho deles Mostra o estádio lá O que o Moisés fez Cara, reclamou aqui que não é retro Não pode gravar, cara Porra, já te avisei, mano Tava escrito lá no aeroporto Rapaziada Calma, que não pode filmar agora Não tá passando muito, filho do cão Rapaziada, tamo chegando aqui, ó No estádio, depois de duas horas Perdemos o primeiro tempo E cinco litros de água Não, amiga, cinco litros de suoc Puro Todo mundo vai tá fedendo nesse estádio, parceiro Não, com essas camisetinhas de time ainda Porque não pode, rapaz, é a loucura Não pode chegar carro dez quilômetros Tem que estacionar dez quilômetros antes do estádio Não sei porquê Tem que andar dez quilômetros a pé, mano Pra chegar Aí é complicado Messi já fez um gol de pênalti, parece E acabou de sair dois gritos É, perdeu mais dois gols Muito obrigado, meu amigo Aí só os árabe cedos podiam andar de... Qualquer coisa De carro, de dar desgaste a tudo Qualquer coisa Se o cara quiser estacionar o carro dentro do ensaio lá e pode Opa, Osuna Os cara me chamou de Osuna Osuna é um... Tipo um trap reggaetoneiro Ah, é, é Canta com bad bunnies, caralho Os argentinos... E muita gente chegando atrasada, não é só nós, não É isso Rapaziada, a gente tá aqui, ó Na frente do estádio Onde vai rolar o jogo Entre a Argentina e a Arábia Saudita, certo? A gente não pode estar gravando em muitos locais Porque se aparecer um policial ou algo do tipo A gente é proibido, vetado É preso, né? Então assim, a gente tá gravando aqui da forma que dá Com a GoPro Já andamos pra caraca Pra caraca aqui Certo? Ó, ó o barulho da torcida É, rapaziada A gente vai ver um jogão pelo jeito, viu? Que? Não é nazista, não Então agora A gente vai assistir um jogo da horinha, certo? Só o segundo tempo, né? Só o segundo tempo Mas já vale, mano Tamo na Copa Rapaziada Depois de muito sufoco Entramos aí, ó Fazer o segundo tempo O Messi já meteu dois gols, mano Não viu? Pra nós É, tô sentindo o básico E o Papai vai mandar mais treino Então mudou um rápido Vamos fazer o outro Ó, nós pegamos o melhor lugar Aqui de cima, ó Dá pra ver tudo De boa Quem tá lá embaixo Carregou é que foda Não, mas Aqui apesar de estar em cima Tá bem bom fazer, né? Não, eu acho que aqui é bom Agora o que tá lá atrás é osso Atrás do gol Gostam? Como que vai enxergar tudo? Não dá, viado Aqui nós vemos o jogo todo Igual no cinema É, senta lá em cima Só que o ator é o Messi, no caso Matou o Messi Já matou o Messi Já matou o Messi Primeira vez que eu entro no campo Não faz um jogo Rapaziada Olha lá, olha que bonitão Acabamos de ver os marrecos Do sorvete aqui Os marrecos da Argentina Tudo mortos aqui Todo mundo puto indo embora Tomaram um pau Uma potência Arraga saudita Levo a sorte Estava 1x0 Estava 1x0 mesmo É verdade Estava 1x0 Nós chegamos no segundo tempo O que? Cinco minutos? Foi pra ir, né? Uhul O Messi fez nada O Messi não jogou nada, mano A gente pegou o jogo pra ver o Messi Só pra bater 2 saltos e 1 escantinho É foda A gente pegou Uma desgraça Do ingresso Mas valeu a pena Com o jogão Os caras tá rápido Aí a gente pensou Que o Messi ia fazer valer Mas quem fez foram os árbitros Aí, olha o tanto de gente O pior é isso, né? Só tinha eu e o Máscoa de BR O cara não queria deixar eu entrar Com a corrente Não é bom, você pode matar alguém Aí eu aí, meu rapper Não sei o que Aí deixou Eu falei Se fechar o pau aqui Eu tiro ela Me tome Pô, mano A gente comemorava tudo Era a lateral Parada só E a gente Uhul Quando ele pegava Uhul Messi errava a bola Eeeh, porra Fala, rapaziadinha Agora nós vamos sair Na noitada aí Ver o que que tem A gente vai tentar Chegar ali na FanFest A gente não sabe o endereço Porque tem três lugares aqui E eu vou tentar Comer uma comida normal Porque a gente comia Um lugar hoje Com pimenta, velho Que na hora que eu caguei Hoje, parceiro Não deu Sinceramente E tudo aqui deles É com pimenta Basicamente tudo Não sei nem que horas É aqui Deixa eu abrir No Brasil é No Brasil é Cinco Então aqui Umas oito e meia Eu acho Oito, nove Por aí E aí Tá acabando o jogo Do México E da Polônia Quando esse jogo Acabar Todo mundo Vai lá pra FanFest Vai lotar Aí fica lá Das dez Até uma hora da manhã Se der Eu gravo alguma parada Lá pra vocês também Fechou Temos juntos Temos juntos Temos juntos Temos juntos Temos juntos